Amores, antes de começar esse vlog, vou explicar uma coisinha aqui rapidinho pra vocês, pra vocês não se sentirem confundidas e nem vim aqui nos comentários reclamar porque eu saí na verdade a parte que eu vou mostrar pra vocês do ensaio de Helena, das fotos e tudo foi feita há um tempinho atrás, que foi um vlog que eu comecei a gravar no dia que eu fui tirar as fotos dela do ensaio de 6 meses então não tinha esse negócio de quarentena, nem nada, nem tinha começado a quarentena ainda tava todo mundo vivendo suas vidas normalmente, então foi quando a gente foi fazer as fotos dela, foi antes da quarentena e aí eu vou soltar nesse vlog pra vocês acompanharem e depois do vlogzinho eu vou mostrar o resultado das fotos, que hoje eu já recebi as fotos e tudo mas não recebi no mesmo dia, como eu vou postar junto, aí vocês já vão ver as fotos, o resultado das fotos, tá bom? mas faz tempo, a gente já tá no finalzinho de março e isso foi no começo de março então vocês vão ficar aí agora com o vlog das fotos e aí eu vou dar continuidade já na quarentena, tá bom? e é isso, espero que vocês gostem Oi amores, tudo bem com vocês? Começando um vlog pra vocês hoje hoje eu vim fazer as fotos de Helena, aqui no estúdio 5 Cliques sempre mostro pra vocês todos os meses, então vou mostrar pra vocês hoje como que vai ser o tema é... acabei de chegar, vou tirar a Helena ali do carro e aí vamos começar e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? então antes de começar esse vlog, vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje também então antes de começar, não deixa de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo do canal e se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família, tá bom? então é isso, o Marcos veio com a gente, mas ele vai ter que ficar aqui no carro porque o estúdio está com algumas regras providenciadas através do coronavírus e aí só pode entrar uma pessoa com a criança então acho super certo, né? É uma questão de prevenção mesmo mas é isso, vou mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos lá Olha, tiramos a princesa do carro que tava dormindo Oi, princesa! Vamos tirar umas fotos, vamos Gente, olha a roupinha dela, só que não fica vestida com essa Aí o Marcos tá aqui, a gente vai... ele vai me deixar lá e aí ele vai voltar pro carro Helena, ei! Filha! Oi! Oi! Não, mentira, toda a produção é pra ele aqui, não vem não Já vamos começar aqui Olha só o primeiro cenário, gente essas fotos vão ficar muito lindas Helena no balãozinho ali, olha Oi, vida! Tá tão gostoso esse balão Helena, dá um sorriso, Patizinha Dá um sorriso Ela tava lindo até agora É, agora que precisa Helena! Helena! Olha aqui, ó Oi, tia, oi! Oi, tia, oi! Oi, tia, oi! Olha, levantou uma sobrancelha Oi, tia, oi! Tia, oi tia, oi, tia maluqueta Que tia, oi 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 tia. Eita, que coisa linda! Vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser, se ela vai se comportar nessas fotos. Ela vai derrubar isso aí tudo? Ela vai, ela vai mexer em tudo isso aí. A gente tem certeza. Bel, a hora que você for, você sai correndo, porque eu quero tentar uma cestinha arrumada. Vai, de novo, Zé Bel, pula. Aqui, atrás. Linda! Te dou. Eita, a pouco eu te dou uma cenoura. Uau, Tia, que lindo. Ela não gosta de nada dessas coisas. Olha lá, ela tá agoniada, ó. Você vê que ela tá agoniada. Ih, Tia! Eita! Filha! Não gosto desse mesmo. Ó, ó, você quer um vinho? Tem. Tchau! Fique. Eita! 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 Isabel, você vai se ferrar, porque ela vai bem... Eu espero que ela te marque, tipo assim, olha lá a palhaça, olha lá a tontona. Ai, 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 peguei a senhora. Hum, eu não gosto dessa não. Ai, Tia, que gostoso, então pega um vídeo. Eu chocando. Hum, eu não gosto dessa não. Fim do ensaio, gente, acabamos agora. Ai, o Marcos passou aqui num depósito pra fazer um orçamento de um material da empresa deles. E ai, a gente vai ir pra casa agora. A Helena dormiu, tá aqui no Bebê Conforto. E, gente, as fotos ficaram muito lindas. Tô doida pra receber, pra mostrar pra vocês. Foi foto de Páscoa, ai tirou lá num balãozinho. Cada foto, assim, uma mais linda que a outra. Tô ansiosa. Assim que estiver pronta, eu mostro pra vocês. E é isso, vamos pra casa agora. Vamos chegar lá umas meio dia e pouquinho. Chegar lá, eu vou arrumar um almoço. Então, vamos pra casa agora e aí chegando lá eu mostro. Tchau. 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 Bom dia. Olha só quem acordou sete da manhã na quarentena. Gente, hoje é quarta-feira, 25 de março. Acordei sete horas da manhã hoje, porque a Helena resolveu acordar às sete da manhã hoje. Agora já são dez pras oito. Aí eu levantei pra fazer um leite pra ela agora. Ela tá aqui tomando. E aí eu vou gravar o nosso dia mais uma vez pra vocês aqui. Mais uma rotina na quarentena, porque a realidade é essa. Não tem muito o que fazer. E aí agora que são quase oito da manhã e ela já tá acordada aqui faz tempo. Mas eu acho que daqui a pouquinho... Epsi. Cuidado, mamãe. É. Acho que daqui a pouquinho ela dorme. Porque ela tá tomando o leite dela aqui agora. Eu vou trocar a fralda dela, porque é desde ontem à noite. Eu vou trocar a fralda dela aqui, porque se ela dormir de novo a fralda fica limpinha. E aí eu vou gravando nossa rotina pra vocês. Mais um dia. Espero que vocês gostem. Então vamos aí acompanhar mais um dia na quarentena. Ela ainda está aqui tomando seu tete, sua dedeira, né filha? Já tá querendo deixar já. Olha o tanto que ela quis deixar. Toma, mamãe. Mais? Tá aqui tomando a mamadeira. Ela tava assistindo TV. Gente, quer mais? Não. Tava assistindo TV. Aí daqui a pouquinho eu acho que dá sono dela. Porque ela acordou cedo. Faz mais de hora já que ela tá acordada. Vou deixar ela aqui tomando se ela quiser ainda. E aí daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. Tomou o leite, gente. Olha só. Agora tá aqui no meu colo. Falgada. Não quer ficar na cama, só quer ficar só em cima de mim. Olha isso. Olha a folga da pessoa. Neném. Ô neném. Que neném falgado. Aí ela tá aqui assistindo. Tá ali. Deixa eu pular esse anúncio. Deixa a mamãe pular o anúncio. Tá assistindo desenho. Ali. Ó, ó, ó. Tá, 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 tá. Tá assistindo desenho. Não sei até que horas ela vai arrastar a gente. Mas eu tô com a dor de cabeça tão grande. Doida pra dormir. E ela não dorme. Mas é isso, né? Vamos ver aqui no que vai dar. Ver que horas que ela vai querer dormir de novo. Aí eu durmo junto com ela. Neném. É. Hoje é quinta-feira, 26 de março. Vou gravar mais um vlog aqui da realidade de quarentena pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Então, gente, nada mais justo do que já que eu não tô fazendo nada. Gravar muitos vídeos aqui pra vocês da nossa rotina, da nossa realidade aqui nesses dias, né? Então, hoje, é... Agora são 11h30. Já arrumei a casa inteira. Porque eu comecei a arrumar a casa hoje. Era 8h da manhã. E aí eu já fiz tudo. Cozinhei feijão pra dar almoço pra Helena. Vou dar o almoço dela aqui junto com vocês. Porque eu sei que vocês gostam muito de ver. E hoje, é... Manhã foi trabalhar. Por quê, gente? Ela trabalha em casas diferentes, né? Então, na quinta-feira ela trabalha pra uma pessoa específica. E aí essa pessoa não liberou ela na quinta-feira. Então, ela precisou ir. Eu fui levar ela. Já pra ela não pegar transporte público, assim, ônibus, nem Uber, nem nada do tipo. Já pra não correr riscos, né? De contaminação aí do coronavírus e tudo. Então, eu fui levar ela. Aí eu fui, 7h30. Voltei 8h. Comecei a arrumar a casa. Terminei agora, 11h. E agora são 11h30. Então, só tá eu, Marcos e a Helena. Aí eu vou gravar pra vocês a nossa rotina de hoje. Hoje, infelizmente, eu vou ter que sair pra tomar injeção na farmácia. E aí, o que é que eu vou fazer? Já que não tem quem fique com a Helena, vai eu, Marcos e a Helena no carro. Eles ficam no carro e eu desço na farmácia de máscara. Tudo bonitinho. Pra não correr risco. E também eu tô gripada, então eu tenho que usar máscara. E é isso, gente. Vou gravando pra vocês aí a nossa rotina. Agora eu estou aqui programando o vídeo de hoje. Pra vocês. Tô aqui na frente do computador. Tô trabalhando. O Marcos tá com a Helena lá na sala. E aí eu vou gravando pra vocês como que vai ser aí o nosso dia, tá bom? E vamos lá começar. Ó, eu tirei o feijão do fogo agora. Acabei de cozinhar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu só faço ele com a água e o sal, né? Mesmo pra tirar o de Helena. Depois é que eu tempero pra gente. Aí eu deixo ele assim bem molinho, ó. Pra eu bater no liquidificador pra ela. Eu bato com casca e tudo, gente. Eu pego as coxinhas de feijão e bato e dou pra ela. Aí eu vou dar junto com a papinha dela que já tá feita. Vou mostrar pra vocês. Então o feijão tá assim. Vou preparar a papinha agora. E aí eu mostro pra vocês quando eu estiver dando a comidinha pra ela. Vou pegar a papinha aqui pra vocês verem como que ela é. Eu fiz ontem à noite pra ela jantar. E aí eu já aproveito e já tiro o que dê pro outro dia, gente. Aí essa daqui é a do almoço, ó. Essa papinha aqui é de brócolis e batata e carne. Então eu já deixei pro almoço. Vou esquentar essa e vou dar junto com o feijão. Essa daqui já tá amassadinha, ó. Só vou colocar aqui no microondas. Esquento. E aí eu vou dar junto com o feijão. O feijão batido no liquidificador. Pronto, ó. Eu bati o feijão aqui no liquidificador. Fica um caldinho bem grossinho. E a papinha eu já esquentei. Aí eu faço assim pro ladinho, ó. Vou colocar o caldinho do feijão aqui. E aí eu vou dando junto com a papinha, gente. Pra ela. Vou misturando os dois. E vou dando, ó. Tá vendo? Feijão. Brócolis com batata e carne, tá bom? Carne de boi. Preciso registrar esse momento pra vocês. Ela ainda tá começando a se arrastar, gente. Olha só, eu coloquei... Vai, mamãe, lá, ó. Lá. Coloquei um celular ali, ó. Que é pra ela conseguir chegar lá. Porque se ela ver, ela vai. Aqui, ó. Vem cá. Olha isso, gente. Olha isso. Vê se eu posso... Ela vai pra cadeirinha dela, olha. Tá começando a se arrastar, gente. Com seis meses. Vê se eu posso com isso. Helena. Ó, conseguiu chegar lá, ó. Oi, nenenzinho. Ó, vou afastar mais ainda pra ver se ela vai. Quer mais, não? Não. Pós-almoço, gente, ela ainda vai tomar banho agora. Olha essa cara suja do neném que almoçou tudo. Ela comeu aquilo tudo, gente. Deixou só uma colherzinha. Agora eu vou dar o banho dela. Já deve... Agora é 12h20. Vou dar o banhozinho dela. E aí eu vou ir atrás de tomar a minha injeção, tá bom? É assim que eu der o banho, que arrumar ela, eu vou trocar de roupa. E aí vamos pra eu ir tomar a minha injeção lá na farmácia. Olha, fala com as tias, eu vou tomar um banho agora bem gostoso. Gente, eu vim agora tomar a minha injeção. A gente parou aqui de frente à farmácia. Aí o Marcos vai ficar aqui no carro com a Helena pra eu correr lá. Eu trouxe máscara, ó, umas máscaras que a manhã tava fazendo. E aí eu vou usar pra ir pra farmácia. Pelo visto aqui, assim, tem muita coisa funcionando aqui no meu bairro. Mas tem... Assim, a maioria das lojas, loja mesmo, tá fechado. O que tá aberto é mais mercado, essas coisas de fruta, sabe? Mas loja mesmo tá tudo fechado. A Helena tá aqui com o pai dela, ó. Eu vou deixar eles dois aqui. E aí eu vou lá tomar a minha injeção. Ó, a Helena tá aqui. Helena, olha como que ela tá linda, gente. Que a mamãe deu um banho. Filha, olha pra aqui. Helena, quer nem saber, gente. Eita, fica brava. Deixa de ser brava. Eles vão ficar aqui, gente. E aí eu vou lá. Vou colocar aqui a minha máscara. E vou tomar a minha injeção. E aí quando eu terminar eu volto e mostro pra vocês. Falo pra vocês se deu certo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente. A maioria das lojas, coisa de ponto de internet, tá tudo fechado, ó. Loja, loja. Tudo, tudo, tudo fechado mesmo. O que tá aberto é mais, assim, venda, sabe? De mercado. Mas tá tudo fechado. Só que a movimentação da rua tá normal, ó. Tá ônibus andando, normal. Tá vendo? Tá tudo normal. Mas é isso. Pronto, gente. Coloquei aqui minha máscara. Agora eu tô indo lá. E aí quando eu voltar eu falo com vocês. Amores, deu tudo certo. Consegui tomar a minha injeção. Agora estamos indo pra casa. A Helena dormiu aqui, ó. No meu colo. E é isso, gente. Chegando em casa eu vou colocar ela no bercinho pra dormir. Já passei álcool em gel que tem aqui no carro. E aí chegando em casa eu falo com vocês. Deu tudo certo lá na farmácia. Já falei com vocês. Coloquei a Helena ali no berço. Porque a gente vai almoçar agora. Vou fazer aqui o suco. O arroz já tá esquentando. E Marcos tá aqui temperando o feijão que eu tinha cozinhado mais cedo. Que eu mostrei pra vocês. Então ele vai temperar aqui pra gente almoçar. E aí eu mostro pra vocês mais o nosso dia. Eu vou gravando aí o vlog do dia inteiro. Vamos juntar aqui na atividade. Fazendo o feijãozinho pra nós, né, amor? Tá aqui temperando o feijão. O arroz eu já coloquei ali pra esquentar. E aí a gente vai almoçar. Tchau. Tchau. Olha só o que tá bagunçado mesmo. É minha cama. Aí eu já peguei a vassoura pra dar uma varridinha no quarto. E vou arrumar minha cama. A Helena tá dormindo. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Olha só, gente. Tá dormindo aqui. Bem tranquilinha no berço. Ela fica de boa, ó. Tá vendo, ó. Então eu não vou nem mexer. Vou tentar arrumar o meu quarto aqui. O mais silenciosamente possível. Só tem mesmo a cama pra arrumar. Porque o resto tá tudo arrumadinho. E aí, eu daqui a pouco eu volto aqui. E aí, eu daqui a pouco eu volto aqui. E aí, eu daqui a pouco eu volto aqui. E aí, eu daqui a pouco eu volto aqui. Olha quem acordou, pessoal. Olha quem acordou agora. O neném acordou. Filha. Gente, ela acabou de acordar. Eu acho que ela tá com fome. Eu vou fazer o leitinho pra ela. Vem, vidinha. Helena. Helena. Ela tá vendo os brinquedos dela ali, gente. Olha, ela quer pegar. Oi. Você acabou de acordar. Neném. Helena. Helena. Oi. Boa tarde. Quem foi o neném que acabou de acordar? Quem foi? Hã? Gente, louca pelo celular, viu? Tô vendo, viu? Tô vendo. Eu tô vendo, mamãe. Tô vendo, mamãe. Acabei de chegar em casa. Fui buscar a manhã no serviço. E aí, cheguei agora. E, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Mostrar uma coisa que eu comprei. Chegou hoje aqui em casa. Eu já tava esperando. E aí, chegou hoje. Comprei uma coisa muito legal. Tá aqui na caixinha, ó. Nem olhei ainda. Eu só tirei a... Passei a faca aqui. Que tem uma fita. Pra abrir aqui junto com vocês. Vocês vão me perguntar o que é que eu fiz com o meu dinheiro da Hotmart e tudo mais. Porque eu tava trabalhando com a Hotmart. E aí, eu tinha conseguido vender 4 mil reais de curso. E já tinha conseguido fazer um saque de 2 mil. De 1.900, né? E ainda tem lá 2.500, mais ou menos, pra eu sacar. Que foi um celular, gente. Eu comprei no site da Submarino. Vou abrir junto com vocês aqui. Ai, meu Deus, gente. Olha isso! Isso mesmo, gente. Eu comprei um iPhone. Esse é o 11 Pro Max. Tá bom? Tá aqui na caixinha. A primeira vez que eu vejo um celular desse aqui. Olha só. Veio o nomezinho aqui. iPhone e tudo mais. O meu é o de... 256... 256 GB. O dourado eu peguei. E aí eu vou abrir aqui junto com vocês. Tô muito ansiosa. É a primeira vez que eu vejo um iPhone, assim. Um celular, assim. Desse. É... Na caixa e tudo. Mas, gente. Eu vou abrir aqui junto com vocês. E vamos ver como que ele é, gente. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando. E é isso, gente. Foi com isso que eu usei o meu pagamento da Hotmart. Tudo que eu vendi lá. Foi um investimento. É o meu trabalho agora. Eu tenho que ter um celular muito, muito bom. Com a câmera muito boa. Pra trabalhar pro YouTube, né? Pra trabalhar com o YouTube. Com o Instagram. Que também tá virando o meu trabalho. Então, eu comprei esse celular com o dinheiro da Hotmart. Foi um investimento que eu fiz. Com o dinheiro que eu ganhei lá, tá bom? E é isso. Agora eu vou abrir ele aqui com vocês, gente. Olha o tamanho dessa caixa. Enorme. Eu comprei no site da Submarino, tá bom? É, se vocês quiserem o link do produto, eu deixo nos comentários fixado pra vocês. Aí vem tudo certinho na caixinha. E, gente. Eu comprei esse celular dia 24 de março. E hoje é dia 26. Então, ou seja, demorou dois dias pra chegar. Chegou hoje à tarde. E aí eu vou abrir aqui com vocês. Olha, tem um negocinho aqui que abre. Ai, meu Deus. Olha, já saiu. E a caixinha, ela é muito linda. Muito linda mesmo, ó. Toda pretinha. Vem o nome é fone aqui e aqui. E aí, ó. Ele é assim, ó. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus, gente. Eu tô ansiosa. Olha isso, meu Deus. Gente, olha como ele é lindo. É porque eu não sei se tá dando pra vocês verem aí por causa da iluminação. Mas olha só. Ai, eu tô até com medo de tirar daqui de dentro. Mas vamos lá. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, gente. Muito lindo. Bem fininho, ó. Tem com um plásticozinho aqui na frente. Aí eu peguei esse aqui, que é o dourado, ó. Gente, eu tô doida pra começar a usar, gente. Muito lindo mesmo. Vou deixar ele aqui no cantinho pra gente ver o que vem na caixa. E aí eu quero gravar um vídeo separado, arrumando o celular, mostrando pra vocês os aplicativos. Aí, ó. Eu nem sei abrir isso aqui, ó. Vem as coisinhas aqui dentro. Acho que aqui dentro deve vir um manual. Não sei se é isso. Aí, ó. Vem o fone de ouvido. Eu não sei como que é esse fone aqui. É o fone normal, ó. Da Apple mesmo, ó. Esse fonezinho aqui. E o carregador, gente, dele, ó. É aquele carregador de turbo que fala que ele carrega mais rápido. Não sei se eu tô falando besteira aqui. Mas é isso, ó. Aqui vem o cabinho do carregador e na caixa não vem mais nada. Vou guardar tudinho aqui de volta. Aqui dentro desse papelzinho eu acho que deve vir o manual. Não sei se é. Mas é isso, gente. Olha só que lindo. Eu vou ligar ele aqui agora. Vou configurar. Vou colocar com minhas coisas aqui. E aí, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vou namorar ele aqui um pouquinho. E ele é fosco aqui, ó. Foscozinho. Muito lindo, gente. Não é um douradão, sabe? É um dourado bem bonito. Ele é fosco e a maçãzinha aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele é bem grandão. Eu acho que ele é do tamanho... Maior que o meu que eu já tinha, eu acho. Não sei. E, gente, esse aqui vai ficar com minha mãe. Vou dar pra ela que ele é bem novo. Só tem alguns meses de uso. Não tem nenhum arranhão nem nada. E aí eu vou dar esse aqui pra manhinha que é o A50 da Samsung. E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui. Gente, hoje já é sábado. Eu não gravei mais no vlog pra vocês porque a gente não fez nada mesmo assim de interessante. Só ficamos em casa por causa da quarentena. E aí eu configurei o meu iPhone. Arrumei aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês mostrando ele mais certinho e os aplicativos que eu tenho e tudo. Mas aí eu mostrei ele aqui um pouquinho pra vocês, né? E aí eu configurei tudo certinho e aí eu vou gravar um vídeo separado falando pra vocês o que eu achei da minha primeira experiência com outro celular que não fosse Android e tudo mais. E aí eu vou encerrar esse vlog. Gente, eu queria comentar uma coisa com vocês. Eu troquei o leite de Helena mais uma vez, gente. Pra quem acompanha viu que eu tava dando o ninho fases, né? Mas aí eu dei uma lata completa e aí eu resolvi não dar mais porque eu vi que não é um leite, né? Na verdade, vocês comentaram nos vídeos. E aí eu procurei orientações, procurei saber mais a fundo sobre. E eu vi que ele não é um leite indicado pra idade dela porque ele é um composto lácteo. E aí ele não tem tudo que ela precisa, ele é pra crianças depois de um ano e tudo mais. Então eu não vou dar mais o ninho. Aí eu tinha voltado com o apitamil hoje, passei o dia inteiro dando o apitamil pra ver se ela ia reagir. E aí, gente, deu novamente a diarreia. Ela tava super tranquila esses dias com o ninho. Aí eu voltei o apitamil e a diarreia voltou com tudo, muita mesmo, sabe de verdade. Então eu decidi não dar mais o apitamil. Fui lá no mercado, troquei o apitamil que eu tinha aqui fechado, de reserva. Troquei por outro, eu ia dar o ninho normal e aí depois eu ia dar o nestogeno. Só que eu pedi muita ajuda de vocês lá no Insta. E vocês me indicaram muito, muito o non-comfort. Então eu vou deixar a fotinha aí passando pra vocês de leite que ela tá tomando agora. Vou fazer assim um teste, se não der certo, gente. Eu vou trocar quantas vezes for necessário até a gente conseguir chegar num leite que esteja fazendo bem pra ela. Vou pedir orientações pediátricas, então vou assim me informar certinho sobre. Mas por enquanto eu tô fazendo o teste com o Nã, tá bom? O roxinho, da latinha roxa, o número 2, que é pra crianças acima de 6 meses. E é isso, gente. Vou encerrar esse vlog porque já ficou bem longuinho. Aí eu mostrei pra vocês tirando as fotos, que não é um vlog recente, já é um vlog do começo do mês e a gente já tá no final de março. Mas eu mostrei aqui nesse vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei muito like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família que tá crescendo muito. E vai lá pro Instagram, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.